Ando sonhando contigo amor Imaginando você deitada Bem ao meu lado Como agora Nesse momento Fico imaginando as noites Em que vai bastar mover um pouquinho O meu corpo pro lado Pra aquecer o teu corpo com o meu Pra roçar a nossa intimidade Juntos Trocar carícias Fazer amor Beijar-te toda Nos beijos Que amamos Ou que odiamos O beijo Que nos move por impulsos Que nos rendem bons versos Poesias Que nunca nos deixa de amar Que nos excita Que nos faz continuar vivendo Sonhando Sonhando com a arte de saciar desejos Ao cair da noite Ao cair da noite Na madrugada fria Realizar sonhos E acordar Num beijo romântico Aprendi que amor O amor de verdade mesmo Não se limita Ao sexo Ao espaço À distância Nem ao tempo O amor O amor mesmo é insaciável É ilimitado O amor querida O amor é feito de descobertas Quando amamos de verdade Falamos desse sentimento de desejo A gente se torna safado A gente se torna safado mesmo Pois tudo o que queremos É trazer estas emoções Para o íntimo Do nosso quarto E viver Toda a essência do amor Realizar fantasias Como a minha fantasia De te imaginar ao meu lado Na cama agora Nua Ou vestida Com seu pijama De dormir Que te deixa ainda mais linda Me faz querer Compartilhar O desejo De sair da rotina Na noite Estabelecer Limites e regras Para quebrar A limitação Da moral E das regras Mais bobas Suavizar A vida Ah, entre quatro paredes Se torna Se torna o momento De nossas descobertas Descobrimos os prazeres Os gestos De dois corpos Que se querem Nada mais é necessário Nessa noite Quando dois amantes Se juntam É o instinto Quem fala Um compreende O outro E juntos Descobrimos O que se promove Em todos os instantes No beijo No beijo Nas carichas Na mão boba Na tentativa De te arrancar A roupa No prazer Completo Atento A todas as formas E maneiras Onde tudo se permite Com carinho Entre quatro paredes Até as tentativas De fazer Aquilo que Tu tens medo Te invadir O segredo Por onde ninguém mais Tenha tentado Te levar Aos sussurros Aos gemidos A dorzinha Da primeira vez Das aventuras Novas Descobertas No mar Dessa vida Que às vezes Queremos Naufragar Nas tentativas Nas entregas De fantasias Feche seus olhos Desagora Meu amor Feche seus olhos Sinta eu chegar Devagarinho Por trás de você Beijar teu pescoço Num beijo Apaixonado Onde vou Te prendendo Aos meus carinhos Te seguro Pela cintura Puxo os teus cabelos Com jeitinho Te seduzo Trago tua boca Sedenta de amor Te coloco de joelhos Te faço Beijar-me Sugar Meu desejo Ah Meu sonho De me perder Em teus beijos Te abraçar Gostoso Aquecer-te Em meus braços E me inspirar E me inspirar Nesse teu desejo Gostoso De mulher E fantasiar Nessas nossas mãos Que deslizam Pelos nossos corpos Feche teus olhos Amor Te imagino Te trago Pra pertinho De mim Em fantasia O amor Nos carinhos Nas carinhos Na penumbra Desta noite Aquecerei tua alma Com o calor De meus beijos Banharei teu corpo Com a saliva Da paixão Enquanto Meus dedos Indecentes Guiados Por Mãos Profanas Que você Mesma Leve Minhas mãos A tua Intimidade E segura Com força Onde Meus dedos Encontram Teu Sexo E te faz Explodir De Peção Gostoso Que sente O calor Do corpo Borbulhando Como um Vulcão Que chega E explode No desejo Ah Meu amor Sou teu Poeta Que te escreve E talha Em teu corpo Esta mensagem Na arte De ganhar Teu coração Meu anjo Lindo Minha Fêmea Ferelina Gostosa Meu coração Fica em festa Sim Meu corpo Festeja A minha Vontade De percorrer Seu corpo Com meu Beijo Sim Amor Meu gostoso Beijo Safado Navegar Em teus Seios Subir Com minha Língua Os bicos E descer No berço Do teu Ventre Navegar Te Teu corpo Te fazer Perder Perder O juízo Meu desejo É te trazer Pro meu lado Da cama E preencher Todo o anseio Que me leva De maneira Desvairada A vontade De invadir Teu sexo Nessa loucura Desenfreada De te fazer Minha Minha vida Minha mulher Vivo Nesse Tesão Descontrolado Te faço Minha Com todas As formas E maneiras De amar Te amar Meu desejo De mulher Minha doce Menina Te quero Em tempo E em hora De tempo Te quero Minha Te quero Completa Quero te amar Sem limite E descobrir Teus Íntimos Segredos No prazer De viver Esse sonho Que nesse Momento Te escrevo Com a sensualidade Das palavras Que saem Do coração Pra te ganhar Pra conquistar-te Pra te fazer Minha Tão minha E somente Minha Minha dona Minha senhora Minha doce Donzela Do amor Das rosas A mais bela A minha Doce Orquídea Minha Margarida Onde Em cada Pétala Quero Tocar Meus lábios E te fazer Delirar No amor Que te Entrego A volúpia Que é Só tua Meu amor E meu Prazer É Tudo Seu Pois Eu te amo E te Quero Só Minha Toda Minha E eu Seu Mineirinho Apaixonado Minha 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 Legenda Adriana Zanotto